Na casa onde ela mora, na tábua do seu portão, Desenhei o nosso nome dentro de um coração, Declarei meus sentimentos e quem passar por aqui, Vai saber quem é o dono do amor que mora ali. É um anjo loiro dos cadeiros cacheados, Um metro e setenta e cinco, meu pedaço de pecado, É uma paixão que rasga o peito pelo ameço, Trinta e cinco de cintura, cem por cento que eu conheço. Ai, esse amor me mata, a saudade dói, solidão corrói, A paixão maltrata. Ai, entrou no meu peito, Feito um passarinho, fez o seu ninho, E não tem mais jeito. E quem estiver pensando, que vai roubá-la de mim, Tire o cavalo da chuva, vai passar noutro capim, Esse coração é meu, com papel ou sem papel, Sou a abelha, ela é a flor, eu sou o fave, ela é o mel. É um anjo loiro dos cadeiros cacheados, Um metro e setenta e cinco, meu pedaço de pecado, É uma paixão que rasga o peito pelo ameço, Trinta e cinco de cintura, cem por cento que eu conheço. Ai, esse amor me mata, a saudade dói, solidão corrói, A paixão maltrata. Ai, entrou no meu peito, Feito um passarinho, fez o seu ninho, E não tem mais jeito. Ai, esse amor me mata, A saudade dói, solidão corrói, A paixão maltrata. Ai, entrou no meu peito, Feito um passarinho, fez o seu ninho, E não tem mais jeito. Ai,